Fala da Cadada! Tudo bem com vocês? Então, hoje é a temporada nova! É galera, temporada 8! Chegou no Fortnite! E com ele vem o que? O Carnificina! E que mais? O Peixoto! É, veio o passe de batalha e a gente vai comprar agora o passe! É, olha o passe mano! Nossa, o passe tá muito, gente! Tá muito bom! A skin perfeita, o Carnificina, que a menina tá com a espada, o unicórnio, o Peixoto, que a menina tá com a capa roxa! É, ficou muito legal esse passe! Eu achei melhor do que o passe da temporada passada! Porque vamos ver qual skin secreta! Nossa, skin secreta! Dessa vez eles não mostraram o negócio também! É, porque eu tô ansioso! Eu também! Eu, eu tô falando, que isso mano! Hummm, tô falando, eu tô pensando qual é! Porque bota comprar o passe! Bora comprar o passe! Mas antes de comprar o passe, você vai lá e ajuda o canal! Apoie o criador! Na tubo boa! Olha aí, apoiar o canal galera! Chato oficiado! Tô feito você fazendo, ó! Ó, já pegou já uma esquizinha, ó! Charlotte, da hora! É, irmão do... Chacho aqui! Você vai com essa aí? Aham! Antes de uma data, deixa o seu like, se inscreve no canal e bota pra direita! Canal! Chata da partida! Eu caí aqui! Pra... É tipo um mundo invertido aqui! É... Eu vi um vídeo... É? É? Mano! Faltou isso? O que é? Mano! Só tá escutando o passe! Ehi! 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 Entrei na... O.... Gar guide! Ehi! 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 Andres! oi, cala vira oi, cala vira oi, mais quatro altas e uma cala vira oi, cala vira 7 pessoas ai, que susto que susto que susto vixi ai, oi ai, oi a escuba, ai, você vira um mútu oi aaa eu acho que você não consegue respirar só tem tempo olha o mútu não tem tempo? tem tempo? ai mano, tá aqui ó não vai meter o pé não, boa, boa, boa olha isso, ixi tem piso aqui, eu tô fazendo caminho com a azul ai o peixota ai mano ai agora fomos Agora eu vou morrer mesmo. Ô mano, melhor eu ir pra mais parar. Oi, mantequinha. Nossa! Nossa, cocô de com, mano. Não, mano. Vem. Vai pra eu saber. Mete o pé, mano. Ui. É o Gude. É o Gude. É o Gude. Só tem mais um, tem. Só tem mais um, mano. Vai, 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 vai. Só tem mais um, você tá falando. Tem churro, Samuel, tem churro. Agora eu vou ter harta agora, mano. Vai lá, vai lá. Só tem mais um, você tá falando. Tem churro, Samuel, tem churro. Agora eu vou ter harta agora, mano. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ô, o Gado, mano. Não sei. Ah, eu vou morrer. Vou morrer muito. Vai ficar ataca. lá preventsmou. Ah. Galera, eu vou morrer. Quanto só matei, quanto só matei? 5! Vamos ver o quarto chufa da vitória? Vamos ver, vamos ver. Aí. Ah, louco, mano. Nossa, que da hora, galera, a estima da realidade final. Boa, boa. Boa, boa. Tchau, cara. Já é, Nave. Para finalizar esse vídeo, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau.